Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tráfico de drogas é a principal causa de denúncias. 17 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares. Mapa traça informações sobre os serviços de esgoto sanitário no país. A OAB discutiu violência em Altamira. Entulho nas ruas dificultam a passagem de pedestres. As dicas para quem vai fazer o Enem. 20 internos do Centro de Recuperação de Altamira concluíram o curso de fabricação de produtos de limpeza. E uma entrevista com Dom Alberto Taveira sobre o sírio de Nazaré. Hoje é terça-feira, 24 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do tráfico de drogas que encabeça o número de denúncias do Disque Denúncia da Polícia Civil. O número 181 está disponível para a população desde 2006 e recebe denúncias de crimes e problemas estruturais, como as ruas fechadas. Um 181 discado em um aparelho celular ou mesmo no telefone fixo e pronto. Você participa da segurança da sua comunidade. Hoje nós temos entre 60 e 80 ligações por dia. Isso é um número significativo. Nós funcionamos 24 horas por dia e a pessoa pode utilizar o serviço que o sigilo é garantido. E também ele tem uma forma de acompanhar a denúncia, porque ele recebe o número, o número do protocolo. Ele pode ligar para cá depois e o atendente verifica qual foi o andamento dado a denúncia dele. O Disque Denúncia existe no Pará desde 2006 e integra vários órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado. O serviço recebe em média 60 ligações por dia. No ano passado foram 38.662. Apesar do número de trotes ainda ter sido alto, a maioria das chamadas foi válida. Quase a metade, 11.304 denúncias, estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Com relação ao tráfico de drogas, perturbação do sossego, foragidos e também denúncia de pessoas envolvidas com homicídio. Somente neste primeiro semestre, as denúncias sobre tráfico de drogas superam 6.500 ligações. A ação dos cidadãos de ligar e denunciar permite que a Polícia Civil faça o mapeamento dos pontos de tráfico e trabalhe em conjunto com a Polícia Militar. Atualmente o Comando de Polícia da Capital, através do Comandante Coronel Raiol, ele solicita as informações para fazer uma intensificação do policiamento aos finais de semana, para inibir mais essa circulação de traficantes, porque por onde eles andam aumenta o número de roubos, furtos, homicídios. Mas por outro lado, isso é uma ação mais ostensiva, né? Por outro lado, a Polícia Civil, ela recebe através da DENARC, ou mesmo nas seccionais ou superintendências, as informações. Só que aí demanda mais tempo, porque é um caráter investigativo, tem que levantar o local, tirar foto, constatar as informações, para que o delegado solicite, mandar de busca para o juiz. De 2006 para cá, as denúncias têm aumentado e contribuído com o trabalho de segurança pública. A orientação é que os cidadãos continuem denunciando. É importante que a população utilize o disco de denúncia, realize a denúncia, que ele terá a garantia do sigilo. E alguma resposta será dada ao usuário, isso que é importante. Pedir a colaboração de todos, da imprensa, para sempre divulgar 181 e dizer que a ligação é gratuita, seja fixo ou celular. Um grupo de aproximadamente 100 agricultores ocupa a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Altamira, no sudeste do Pará, desde a manhã desta segunda-feira. Eles cobram a regularização fundiária no município. Os agricultores são de duas áreas ocupadas em Uruará. Eles cobram também o cumprimento de acordos já firmados com o Instituto em reuniões anteriores. Logo após a ocupação, o grupo exigiu que todas as atividades no prédio fossem paralisadas. Os manifestantes dizem que só vão deixar o prédio depois que o INCRA reconhecer a posse das áreas ocupadas, que também são disputadas por fazendeiros. E agora vamos falar de saúde. Em todo o mundo, cerca de 17 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Uma vida é perdida a cada 40 segundos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões e meio de pessoas morrem vítimas de complicações em virtude de doenças vasculares. No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Duas vezes mais que todas as mortes decorrentes de câncer e seis vezes mais que as provocadas por todas as infecções no país. Apenas entre janeiro e setembro deste ano, foram 240 mil mortes por problemas cardíacos. Praticar atividades físicas, ter uma alimentação balanceada, controlar o colesterol, a pressão arterial e o diabetes, evitar fumar, são exemplos do que deve ser feito para evitar doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais e outros problemas. Um estudo divulgado no Atlas do Esgoto apontou as principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no Brasil. A pesquisa foca na proteção dos recursos hídricos e no uso sustentável para diluentes de efluentes. A falta de tratamento adequado de esgoto prejudica inúmeros brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgoto. A publicação aponta que 43% das pessoas são atendidas por rede coletora e estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa, 18% tem o esgoto, mas não é tratado e 27% não tem qualquer atendimento. A carência em tratamento pode causar danos ao meio ambiente. O principal problema da ausência de rede coletora é certeza de contaminação desse lençol de superfície e as pessoas captarem essa água para consumo próprio. É necessário que essas pessoas entendam, principalmente, que poço não é uma coisa tão simples. Só existem dois profissionais que trabalham abaixo da terra, com informações que conhecem a terra em profundidade. É o geólogo e o engenheiro de mina. E, no caso, o engenheiro de minas é bem específico, ele trabalha diretamente na área de mineração. Então, sempre que forem mexer com água, procurem um geólogo. É só procurar na internet, vocês vão encontrar um geólogo, hidrogeólogo, especialmente. Esses são os melhores para trabalhar, é uma especialidade da geologia. O Norte é a região que mais sofre com a falta de saneamento básico no país. Apenas 9% da população tem acesso a esses serviços. No Brasil, apenas 27% das pessoas são beneficiadas. 96,7 milhões de brasileiros estão sem saneamento básico. A cidade de Belém está com tratamento de esgoto em cerca de 8% da cidade. Alguns bairros em parte, como, por exemplo, Batistar Campos, Bengui, Augusto Montenegro, Nazaré, Comércio, Cidade Velha e alguns outros. A alternativa é fazer uma obra com esgoto em 100% da cidade. Atualmente, nós temos, como eu falei, 8%. Só que, para fazer isso em uma cidade estruturada como Belém, sai oneroso, o custo é muito alto. Em Belém, um dos principais problemas é a falta de redes coletoras. Algumas áreas da capital dispõem do serviço adequado. Além de esgotos, fossas também devem ser instaladas em locais que não prejudiquem o solo. Fossas adequadas. Fossas com filtro anaeróbico, fossas anaeróbicas com lançamento em profundidade ou na superfície do solo. Fossas ecológicas. Tem vários tipos e elas não são caras. Existem fósseis que você pode fazer, por exemplo, com caixa d'água de fibra de vidro. Você cava no chão e faz três sequências em degraus e um tratamento em cada um isolado, fechado. Forma-se uma colônia de bactérias em profundidade e essa colônia mesmo destrói. Quando você lançar no solo, ela já está limpa. 98% ou 9% de pureza. Então, eu aconselho, nesse caso, consulte um engenheiro sanitarista. Ele vai saber fazer um projeto e não são projetos caros. O especialista aponta soluções para atender a população. Na área metropolitana de Belém, nós temos três lençóis de obtenção de água. O primeiro é o da superfície. E esse é que é o impactado com a questão da ausência de esgoto em maior parte das cidades. Ele agride água na medida em que as pessoas fazem poços rasos, nessa altura, que vai até uns 15, 18 metros de profundidade. E aí a captação de água certamente vai estar contaminada. O conselho é que todas as vezes que for contratar alguém para perfurar o poço, contrate também, junto, exija da empresa a presença de um geólogo, para que ele possa fazer o projeto do poço adequado e a pessoa possa ter uma água de qualidade. Vamos falar do inverno amazônico. Para evitar ou minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas do inverno amazônico, que se aproxima, a Prefeitura de Belém iniciou a instalação de aparelhos pluviômetros em diferentes pontos da cidade. O equipamento meteorológico é usado para registrar a quantidade de chuva em determinado espaço de tempo e local. A ação é uma parceria da Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, com o projeto Pluviômetros Automáticos. Ao todo, nove aparelhos estão sendo instalados na capital para melhorar a previsão de desastres naturais e reduzir os danos socioeconômicos e ambientais. Em Altamira, depois da onda de violência que assustou a cidade no início do mês de outubro, os órgãos de segurança pública acenderam o alerta. E a OAB Pará realizou uma audiência para discutir o assunto. O tema é atual, complexo e envolve uma série de atores. Nós ficamos mais com ônus do que com bônus. Então isso é um problema social, isso é uma situação que precisa da mão forte do governo, do Estado, porque a população, nós que somos cidadãos altamirenenses, não aguentamos mais tanta violência. Após dez homicídios, a população ficou apavorada e cobrou uma resposta das instituições. Eles sentaram e apresentaram diferentes visões sobre a crise enfrentada pela cidade. A Altamira foi eleita como uma cidade com mais de 100 mil habitantes, onde existiam os municípios no Brasil. A polícia militar afirma que tem feito o seu papel e pede apoio da população. A gente percebe que todos os órgãos estão de braços dados, de mãos dadas, para tentar em conjunto trabalharmos a redução desses índices de violência. O Ministério Público cobra a efetividade do Estado e critica a falta de investimentos. O Ministério Público olha preocupado, mas sempre buscando uma solução. Sabemos que sozinhos nós não damos conta de toda a demanda, mas a gente trabalha com muito afinco e sempre em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, tentando realmente conter os índices de violência no município. Mas realmente o que a gente verifica é que a Altamira teve um crescimento desordenado, não planejado, em decorrência da obra de Belo Monte. Infelizmente, a questão de investimento em segurança pública não transcorreu, não correu da mesma forma. O terror que assustou a cidade começou durante o final de semana. Cinco pessoas foram assassinadas. Segundo a Polícia, crimes de execução, sem chance de defesa. Na segunda-feira, as vítimas foram três jovens, que até o momento teriam sido mortos por estarem na companhia de uma pessoa que seria alvo dos criminosos, mas teria conseguido fugir a tempo do local. Na terça-feira, mais duas mortes. Uma ex-conselheira tutelar, que teve a casa invadida, foi amarrada e morta no meio da rua, em uma estrada rural perto de Altamira. Horas depois, o corpo do filho e até o cachorro da família também foram encontrados. Todos fuzilados. Crimes brutais, que em sua maioria tem origem no tráfico de drogas. Um sistema difícil de lidar, que tem fragilizado a cidade e feito dezenas de vítimas. Muitas delas, menores de 18 anos. Eu, enquanto conselheira, juntamente com mais de quatro conselheiros, nós estamos passando por situações difíceis, até porque o público-alvo, na maioria, são adolescentes infratores. Adolescentes esses que são envolvidos em situações como tráfico, como aconteceu dessa mãe, que foi tirada da vida agora recentemente, e o filho dela já tinha passagem pelo conselho tutelar. Assim como o outro filho dela também, que teve a vida ceifada há uns anos atrás. A audiência convocada pela OAB tem como foco a insegurança e tenta dar uma resposta à sociedade, cobrando do governo do Estado e do governo federal mais compromisso com a região. A defesa da sociedade também é papel da OAB. Então nós chamamos aqui os órgãos ligados diretamente ou indiretamente à segurança pública para que a gente possa debater soluções e, a partir daí, materializar em ofícios, em pedidos de providência ao governo federal e estadual. E amanhã também eu estarei junto com o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o doutor Roberto Caldas, em que eu vou entregar um relatório com o objetivo de chamar a atenção da imprensa mundial, do mundo, sobre essa situação que ocorre hoje aqui em Altamira. Entre as dificuldades enfrentadas pelos órgãos de segurança pública estão a falta de delegados titulares em municípios vizinhos, o efetivo reduzido de investigadores e o desaparelhamento do Instituto Renato Chaves. O caso é tão sério que tem dificultado a liberação de laudos e atrapalhado a conclusão de inquéritos policiais. De acordo com o Ministério Público, há dois anos, o município de Brasil Novo não conta com um delegado titular. Um pedido formal de lotação já teria sido feito ao Estado, mas até agora não houve resposta. A situação do Renato Chaves também preocupa. Os servidores afirmam que estão trabalhando sem condições e há meses anunciam uma paralisação. E agora nós vamos falar sobre o Enem. Muitos candidatos farão as provas nos dias 5 e 12 de novembro. Os locais da prova já podem ser consultados no cartão de confirmação disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ao acessar a página, o candidato deve informar o número do CPF e a senha de inscrição para visualizar o endereço completo, data, horário, opção escolhida de língua estrangeira e outras solicitações em casos de necessidades de atendimento especial. Até o dia da prova do Enem vamos exibir aqui no Nazaré Notícias dicas especiais para os candidatos. Hoje você vai conferir as informações do professor de linguagem Marco Antônio. Olá, sou o professor Marco Antônio, professor de linguagens e minha dica hoje vai ser sobre texto literário, que é a competência número 5 das nove competências que o Enem trabalha. Qual é a dica para a competência 5, texto literário? Muitos alunos acreditam, e às vezes pela falta de informação, que o Enem vai cobrar especificamente literatura. Ele não cobra literatura, ele cobra texto literário. E é claro, quando o aluno conhece a história das escolas literárias, facilita. Mas a dica qual é? Texto literário. Essa competência 5, ela trabalha com três habilidades. A 15, que é restrita na questão do uso do texto literário em relação à questão histórica, social e política. A habilidade 16, que trabalha a estrutura desse texto. E a 17, que trabalha o quê? Trabalha a relação de atualidade entre esses textos. Então, quando aparece na prova do Enem a competência, por exemplo, 5, ela vai aparecer citando autores mais conhecidos, tipo Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Gregório de Matos Guerra, Machado de Assis, Graciliano Ramos, e vai uma lista aí. E, além dessas, tem as atuais, tipo Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carninhos Brown, Chico Buarque. São autores que trabalham na atualidade. Então, o que eles vão que você identifique? Que você reconheça nesses textos essas habilidades. Porque as habilidades, elas identificam o item correto. Quando o aluno não identifica a habilidade, o que ele faz? Ele acaba se confundindo e marcando as questões que são chamadas de distrator. Então, a dica é essa. Conhecer os autores, conhecer as habilidades e ter uma boa noção de texto literário. O Ministério do Trabalho divulgou novas regras de fiscalização ao trabalho escravo no Brasil. A decisão não agradou muitas pessoas que consideram essas regras um retrocesso ao país. A portaria publicada no último dia 17 no Diário Oficial da União, traz como novidades principalmente as fiscalizações. A partir de agora, fica proibida a divulgação dos nomes das empresas que cometem o crime. Esta só poderá ser divulgada com determinação expressa do Ministério do Trabalho. Além disso, será obrigatória a presença de uma autoridade policial na fiscalização, que terá que emitir um boletim de ocorrência para abrir o inquérito e, a partir disso, começar a apurar as causas. Especialistas dizem que a decisão é um retrocesso e pode tornar ainda mais difícil comprovar o trabalho escravo e, de sobra, protege as empresas. Antes das novas regras, para caracterizar como trabalho escravo, o fiscal teria apenas que identificar se a pessoa estava em condições de trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por razão de dívidas e que violem a dignidade humana e a legislação trabalhista. Segundo o Ministério do Trabalho, entre os anos de 2015 e 2016, o número de pessoas libertadas por situações análogas a de escravo caiu 34% em todo o Brasil. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na Grande Belém, a previsão é de céu com muitas nuvens. A temperatura se mantém firme até o final do dia e não estão previstas chuvas. A mínima para esta quarta-feira é de 24 graus, com máxima de 33. Em Abaitetuba, no nordeste paraense, de acordo com a meteorologia, a temperatura deve se manter firme com muitas nuvens até o final da quarta-feira. Previsão de 24 a 33 graus. Em Castanhal, também no nordeste paraense, o tempo deve se manter estável durante todo o dia. A previsão é de céu com muitas nuvens. Temperatura varia entre 23 e 32 graus. Vamos falar sobre multas de trânsito. A partir de agora, o pagamento das multas de trânsito poderão ser feitas em parcelas por meio de cartão de crédito e cartões de débito também poderão ser utilizados para pagamentos integrais. A decisão foi divulgada na última semana pelo Conselho Nacional de Trânsito, que decidiu pela alteração na forma de pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos aos veículos. O Conselho aponta que a medida objetiva aperfeiçoar o processo de cobrança e quitação de débitos. O parcelamento poderá incluir uma ou mais multas de trânsito. O órgão de trânsito receberá o valor integral no momento da operação e, então, procederá com a regularização do veículo. A resolução já está valendo. E agora, para que essa nova alternativa de pagamento seja disponibilizada, é necessário que as entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, DETRANS, Departamento de Estradas de Rodagem, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, firmem acordos com as empresas habilitadas a oferecer esse tipo de serviço. A corrupção é o que mais atrapalha o desenvolvimento do país, segundo pesquisas sobre valores atuais do brasileiro, realizada pela consultoria organizacional Crescimento, em parceria com a Datafolha. 2.400 pessoas acima de 16 anos foram entrevistadas em todas as regiões do país. A pesquisa revela as principais percepções do brasileiro médio em relação a valores pessoais e a comportamentos que acreditam serem próprios do brasileiro. As respostas apontaram a corrupção como o principal fator de preocupação no país, seguido da violência, da pobreza, agressividade e a degradação do meio ambiente. No aspecto pessoal, os comportamentos mais valorizados pelos brasileiros são pela ordem, a amizade, alegria, honestidade, humildade e família. A pesquisa mostra ainda que o país e o brasileiro gostaria de ver no futuro e os valores apontados como prioridades para o Brasil. No topo da lista aparece o item Cuidado com a Saúde, seguido por Justiça e Paz, Oportunidade de Emprego e Cuidado com Pessoas Idosas. No clima da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que está acontecendo até o dia 29 de outubro, instituições de ensino e pesquisa de todo o país promoverão o dia C da ciência. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a UFPA está promovendo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A quarta-feira foi escolhida como dia C para mobilizar diversos setores sociais sobre o valor da ciência e tecnologia. A programação pode ser conferida em um shopping localizado na Avenida Centenário, na UFPA e no Museu Emílio Guilde. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as dicas para quem vai fazer o Enem. 20 internos do Centro de Recuperação de Altamira concluíram o curso de fabricação de produtos de limpeza e uma entrevista com Dom Alberto Taveira sobre o sídio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de meio ambiente. Andar pelas ruas de Belém muitas vezes se torna difícil. Isso porque os entulhos espalhados pelas vias públicas dificultam a passagem das pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento, este ano, 250 pontos foram notificados por obstrução do passeio público. Quem anda por Belém percebe em vários pontos da cidade diversos tipos de materiais despejados em via pública. Um problema que faz parte da realidade da capital paraense. Mas você sabe o que é considerado entulho para os órgãos competentes? Entulho para nós é tudo aquilo que você descarta na via pública, além do lixo domiciliar. Você pode entender o lixo domiciliar como sendo aquilo que vai para o aterro. Ele precisa ser aquilo que é orgânico. O que é inorgânico passa a ser entulho. O trabalho de desobstrução das vias é feito por meio de fiscalizações. Você pode denunciar através do 156 para a Cezã. Você pode procurar a Cezã e até a Cezã para formalizar a denúncia. No caso que não consiga a ligação. A gente também está na rua fazendo essa fiscalização. Enquanto a gente vai fazer uma verificação, uma denúncia, no caminho, se a gente encontrar alguma irregularidade, a gente para e faz a notificação. Sujar o espaço público é considerado crime, conforme a lei 9.605 de 1998. Primeiro a gente inicia com a notificação. É preciso pela legislação a gente dar a notificação. Porém, a gente está a um prazo. Dentro desse prazo, se a pessoa não regularizar, a gente entra com alto de infração. Que normalmente a gente usa 600 reais. Só que pode, dependendo da situação muito grave, a gente recorrer à lei federal para que aumente esse valor. Utilizar a via pública para descartar ou armazenar entulho é infração grave prevista pelo Código de Postura do município. As multas podem chegar a até 50 milhões de reais. As áreas periféricas de Belém são as mais afetadas pelos entulhos. Nós temos, com muita incidência, o bairro do Juruna, de Guamá e também o bairro do Marco. A orientação é que o excesso de materiais seja recolhido por empresas cadastradas nas prefeituras e que possuam locais adequados de armazenamento. E agora vamos falar de educação superior. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no seu processo seletivo para 2018. Mais de 7 mil vagas são ofertadas em todo o Estado. As inscrições começaram e vão até o dia 30 de outubro. As inscrições para o processo seletivo da instituição podem ser feitas até o dia 30 de outubro no site do Centro de Processos Seletivos da instituição. A taxa de inscrição é de 50 reais. A instituição continua com a isenção da taxa para cotistas, alunos de escolas públicas ou privadas que tiverem bolsa de estudo. O preenchimento das vagas para os cursos ofertados continua com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem 2017. Neste ano, os estudantes também podem se inscrever no curso de bacharelado em desenvolvimento rural ofertado pela primeira vez. O curso oferta 45 vagas. Dados divulgados esta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas mostram que 72% do eleitorado do Estado já fizeram o cadastramento biométrico. São 1 milhão 680 mil eleitores com biometria no Estado até o início deste mês. Na capital, Manaus, 1 milhão 274 mil e 238 pessoas fizeram o recadastramento da biometria, o equivalente a 100% do eleitorado. Segundo o TRE do Estado, o procedimento da capital foi concluído em abril, no ano passado. Nas últimas eleições, os municípios de Autazes, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva tiveram o eleitorado cadastrado biometricamente. Logo após a reabertura do cadastro eleitoral, em 7 de novembro de 2016, a biometria foi retomada nos demais municípios do interior. O cadastramento para os outros 52 municípios do Estado teve início logo após o segundo turno das eleições de 2016. Atualmente, o Amazonas possui 72% do seu eleitorado cadastrado biometricamente. E até as eleições de 2018, a meta é alcançar 85% da população. Após três anos de reforma, o Arquivo Público do Estado do Pará é reinaugurado na Travessa Campos Salles, no bairro da Campina, aqui em Belém. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, após três anos de reforma, o local que possui mais de 4 milhões de documentos estará disponível para pesquisas e consultas, além de visitas espontâneas ou agendadas. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 15 horas. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. 20 internos do Centro de Recuperação de Altamira concluíram o curso de fabricação de produtos de limpeza. O curso promovido pelo SENAR, que aconteceu dentro da Casa Penal, durou uma semana. Todo o material fabricado pelos detentos ficou exposto na mesa para serem apreciados. Foram mais de 150 litros de produtos de limpeza, fabricados pelos internos dentro da Casa Penal. 50% do material artesanal serão usados pela penitenciária e o restante distribuído entre os detentos. O curso durou uma semana e foi promovido pelo SENAR, que pretende trazer mais qualificação a esse público. Tivemos aí um grande resultado, como vocês poderão ver, de sabonetes, detergentes, amaciante, sabão mesmo. Então a produção foi muito boa, muito grande. Eu acredito que tenha sido muito importante para eles também, porque através desse conhecimento, dessas novas técnicas, eles vão poder estar usando isso futuramente, até para a produção aqui do próprio espaço deles. Sabonetes e detergentes, líquidos e em barras, foram os produtos fabricados. Os internos reaproveitaram o óleo de cozinha do próprio presídio para a fabricação dos produtos. Várias ações que possibilitam a ressocialização dos internos estão sendo desenvolvidas dentro da Casa Penitenciária em Altamira. A produção de hortaliças também é uma das ações desenvolvidas aqui e tem facilitado na qualificação da mão de obra e também na redução da pena desses detentos. Nós fizemos uma avaliação, nosso corpo técnico trabalhou junto, o psicólogo, o social, a dona Paula, que é responsável pelo setor de rejeição social. Todos trabalhamos juntos e fazendo uma avaliação foi 100%. Todos os internos participaram, gostaram do curso, aprenderam, mostraram isso na teoria e na prática também. Tanto é que a gente pode ver a fabricação foi 100%, o curso aí 100% de aproveitamento dos internos. Através dessa parceria agora, a gente espera que esses internos que estão retornando, que não tiveram oportunidade de aprender um curso, agora participem do curso, que saiam com um novo pensamento, uma nova visão e que não voltem a dediquir. A nossa população aqui deu uma baixada consideravelmente. Nossa população em 2016 era de 450 internos, hoje nossa população é de 334 internos. Aldair está na casa penal há sete anos e agradeceu a oportunidade que recebeu de poder aprender a fabricar produtos químicos. Ele pretende até usar os conhecimentos que obteve para trabalhar e manter a família assim que cumprir a pena. Eu aprendi muita coisa e primeiro agradeço muito o diretor da casa, agradeço a população todinha da carcerária aqui. E agradeço também a Deus de trazer vocês nesse alto momento aqui, dar essa oportunidade para nós, nós aprendemos alguma coisa que eu mesmo não sabia nem para onde mexia com esse negócio de sabão. Mas aí veio essa professora e ela ensinou, nós explicou, teve paciência para explicar. E o que foi trazido lá no momento, esses 20 pessoas que foram botadas lá para nós trabalhar, foram as pessoas que viram uma parceria boa, não tem? Um entendia o outro, um ajudava o outro ali, nós agradeço muito também. E eu pretendo levar esse coisa aí cada dia mais também, para quando eu sair para a rua, eu ter um local de eu chegar e dizer assim, ó, eu sei fazer isso, eu vou trabalhar com isso. A gente vê uma luz, uma luz de esperança, né? E a educação, ela nunca é demais. E aqui fica um legado de esperança, né? Já a prisão em si, ela deixa uma certeza de piora, né? Isso todos já sabem, né? Então eu queria agradecer a direção por ter me dado a oportunidade, agradecer a professora como pessoa, né? Como profissional, fizemos produtos de ótima qualidade, né? Sem dúvida. Eu só tenho a agradecer, né? Na entrevista de hoje, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, que viveu intensamente as romarias do sírio de Nazaré, conversou com Larissa Cristina sobre o sírio. Marcos, e após a conclusão deste nosso Sírio 2017, eu estou aqui na Cúria Metropolitana para conversar diretamente com o nosso arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, para que a gente possa entender como ele avalia mais o sírio que se passa. Dom Alberto, o senhor acredita que qual é a mensagem principal que a gente tem que ter? A gente encerrou os 15 dias da Quadra Nazarena, a gente viu na avaliação de hoje que deu tudo certo, graças a Deus, mas o sírio, ele se renova a cada ano. É essa a mensagem que o senhor quer deixar? Eu gosto de repetir uma palavra que ninguém resiste ao sírio. E o sírio, ele é sempre novo. Sempre novo. Ele é repleto de pessoas, de temas, de novidades, de provocações. Ele é repleto de milagres, porque aconteceu um sírio com esse porte que nós temos, humanamente ele não pode ser explicado. Então, o sírio tinha um objetivo. O objetivo é dado sempre pelo tema que eu escolho. Maria, estrela da evangelização. A tônica era evangelizar, chegar às pessoas, fazer a boa nova de Jesus, chegar às visitas da imagem peregrina, às celebrações, às pregações, tudo isso visando à evangelização. A boa nova, o nome de Jesus, precisava chegar a todas as pessoas. E a Virgem Maria, ela é a primeira evangelizadora, através do seu exemplo, da sua oração, dos ícones da sua presença. Então, tudo o que aconteceu no sírio tem um valor de evangelização. Eu acredito nisso. E agora, o que nós precisamos fazer? Guardar os tesouros, as coisas boas deste sírio de Nazaré. Eu quis resumir na pregação do recírio, dando de presente para o povo a Ave Maria. De onde vem a Ave Maria, eu comecei a pregação perguntando quem inventou Nossa Senhora? Foi Deus. Porque Ele que chamou a Virgem Maria. E o anjo disse, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É uma saudação bíblica importante. Maria foi chamada cheia de graça, sem mácula, sem pecado, imaculada. Depois a saudação de Isabel, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E aí o nome de Jesus, que a gente repete todos os dias na Ave Maria. Penso que ninguém repete tanto o nome de Jesus, quanto as pessoas católicas que rezam o texto. E a segunda parte da Ave Maria, que eu quis dar de presente para o povo hoje também, essa segunda parte é a oração da igreja, no final de um concílio que procurou definir com clareza que Jesus é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. Se Ele é verdadeiro Deus, Maria é mãe de Jesus e Maria é mãe de Deus. Então, este é o legado espiritual e de comunicação e de evangelização que nós recebemos e queremos conservar e transmitir do sírio deste ano. E é dessa mulher chamada Maria que o senhor também já traz esse nosso novo sírio 2018, que é falando da juventude de Maria. Em alusão também ao sino da juventude que a gente vai ter ano que vem no Vaticano, quer dizer, as pessoas já podem se preparar para o novo sírio? Sem dúvida alguma. Posso dizer, diz que já há alguns dias, Dona Ineudo, Antônio e eu já estamos com a cabeça a mil, pensando nos temas de peregrinação e outras atividades ligadas à juventude. E todos podem ajudar-nos para aprofundar esse tema. Uma jovem chamada Maria, uma jovem, a Virgem Maria, ela foi chamada muito jovem, ninguém tem desculpas para não acolher o chamado de Deus. Vamos refletir sobre a presença da mulher na vida da igreja. O livro do Gênesis diz que Deus os criou homem e mulher. A criação de Deus é única. Então nós queremos valorizar esta polaridade do masculino e feminino a partir da doutrina bíblica. Queremos falar de vocação, porque a anunciação é o chamado de Deus a Nossa Senhora. E aqui com a diretoria do sírio nós já estamos desdobrando uma série de temas e atividades. Por exemplo, uma das pessoas da diretoria do sírio me disse assim, vamos fazer, além da peregrinação dos adultos, vamos preparar para o ano que vem um livrinho com as peregrinações para as crianças. A ideia era nascida hoje, espero que dê certo, porque apenas ouvi falar disso, nunca tínhamos pensado. E agora vem essa ideia, se Deus quiser, ela poderá ser levada adiante. Com certeza, muitas novidades pela frente, né, Dom Alberto? Mas o sírio, a gente agradece suas informações, suas palavras aqui conosco. E Marcos, eu volto com você no estúdio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!